Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Me conta, tá tudo certinho com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Peguei uma gripinha aí, mas já tô melhorando. Tô assim, talvez um tantinho, fanha, então vocês me perdoem, mas já tá passando, graças a Deus. Hoje eu trouxe uma aula bem bacana pra vocês, uma peça voltada aí já para o dia dos pais, ou dia dos namorados, que tá mais próximo, agora pra festa junina também, por que não? Olha só, um porta-vinho. Muitas de vocês pediram só ali, ensina um porta-vinho. Olha, eu fiz, eu gosto muito desse tecido, acho ele super lindo. Coloquei essa alcinha dessa forma, que você pode estar carregando assim, ou também dessa forma aqui, ó. Você pode segurar aqui, de repente até colocar aqui. Eu não aconselho, assim não, que de repente se descuida o vinho pode cair, mas segurar assim dessa forma também, super bacana. De repente aqui, porque você tá com muita sacola. Então, enfim, é uma alça charmosa, bonita, eu gostei, por isso falei, vou levar dessa forma aqui. Então, esse é um dos modelos, vou trazer mais modelos pra vocês aí na sequência. Então, essa vai ser a aula de hoje. Esse porta-vinho super fofo, super lindo, combinem bem aí um tecido bem charmosinho, deixa ele lindo, tá bom? Então, antes de irmos pra aula, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Toda vez que eu estiver aqui, você vai ser avisado rapidão, tá bom? Então, isso ajuda muito a profe aqui, então, peço a gentileza pra você que está aqui, ainda não é inscrito. Você que tá chegando hoje, inscreva-se, por favor, clica aqui, inscreva-se, não custa nada pra você. É gratuito e você ainda vai ser avisado das novidades. E convidem mais amigos pra vir costurar com a gente, como eu sempre falo pra vocês, tá bom? E bora lá pra nossa aula fazer essa lindeza, essa delicadeza. Aqui eu usei o rebite, mas durante a aula eu conto pra você que você pode fazer com costura, com o que você tiver aí, tá bom? Bora lá pra nossa aula fazer essa lindeza. Vamos lá então, gente, vamos falar do molde, tá? Esse porta-vinho, ele mede aqui, do início ao final, 43 centímetros, tá bom? Aqui, de largura, ele tem 21 centímetros. Então, aqui ele tem os 43 centímetros, 43 por 21. Aqui, eu fiz uma caixinha de leite de 5 centímetros, tá? Olha só, 5 centímetros por 5. 43, 21, 5 centímetros, ok? Esse é o molde do nosso porta-vinho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui os meus tecidos, tá? Olha só. Aqui ele tem 43 por 21. Desenhei aqui a minha caixinha de leite, ó. Coloco direito com direito, tecido estruturado na manta R1, tá bom? Vou alfinetar aqui beiradinha com beiradinha e já vou cortar essas minhas caixinhas de leite, tá? Olha, fiz aqui o desenho dela, né? Vou cortar junto com vocês aqui. Caixinha de leite cortada. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu pego e faço aqui no meu forro, olha só. 43 por 21. Direito com direito, tá bom? Caixinhas de leite de 5 centímetros. Prendo aqui também pra não sair do lugar, pro tecido não mexer. E vou cortar também essa caixinha de leite aqui. Como é uma caixinha de leite de 5 centímetros, um espaçamento bom, gente, esses pedacinhos não joguem fora, não guarda, que dá pra gente fazer um patchwork com ele, fazer um trabalhinho bonitinho depois, tá? Tudo isso aqui a gente usa, então a gente guarda numa caixinha. Tá? Tá feito aqui, então, o meu forro. O que que eu vou fazer? Eu vou pra máquina, eu vou fechar aqui, aqui e aqui. Depois, eu fecho a caixinha de leite. No momento que eu estiver fechando aqui as laterais, uma delas eu vou deixar uma abertura aqui, olha. Vou deixar uma abertura de... 12 centímetros, tá? Então, olha só, costuro aqui embaixo, costuro daqui até aqui, pulo esse pedaço, inicio aqui e finalizo aqui. E costuro aqui também. Aqui fica aberto e aqui, por enquanto, fica aberto também. Aqui eu vou fechar também, só que antes eu preciso fazer uma coisa. Primeiro, a gente vai pegar a nossa alcinha, olha só. Aqui a minha alcinha, ela mede 12 centímetros, 12 por 67. O que que eu fiz? Dobrei ao meio, dobrei novamente as laterais e dobrei aqui. Tá certo? Fiz isso. Vou na máquina, passo uma costurinha aqui na beiradinha e rebato uma costurinha aqui. Preciso também de uma alcinha menor. A minha aqui, ela mede 10 por 20. Fiz a mesma coisa, dobrei ao meio, vinquei, dobro as laterais, vinco, dobro novamente. Vou pra máquina, passo uma costurinha aqui, passo uma costurinha aqui, tá bom? Olha só, gente, fechadinha, pontinha, não precisa acabamento não, tá? Olha só. Prontinha também. Vou pegar aqui, essa minha parte, antes de fechar, vou achar o meio dela aqui, tá bom? Olha, dobro desse jeito aqui, acho o meio, dou aqui um piquezinho de leve, tá? Pego aqui, essa minha alça maior, venho aqui onde eu dei o pique e centralizo ela. Coloco aqui o alfinetinho, olha só, prendi aqui, tá? Pego e marco aqui, ó, minha caixinha de leite, a altura da minha caixinha de leite. Faço isso aqui, ó. Vou lá na máquina, passo uma boa costurinha aqui e passo uma costura aqui. Vou e volto com retrocesso, tá? Pra essa alça ficar bem firme. Então, passo uma costurinha aqui, passo uma costurinha aqui. Olha só, gente. Costurei aqui, costurei aqui. Olha só, ela já está presa, tá? Agora, eu vou deixar ela presa aqui, pra eu não costurar ela sem querer no momento errado. Deixa ela alfinetadinha aqui. Vou colocar direito com direito, tá? Olha, casaque direitinho, beiradinha com beiradinha, caixinha de leite, tudo certinho. Alfineto, vou pra máquina e vou fechar agora essa minha parte principal e o meu forro, conforme eu já falei com você. Ó, acertar aqui beiradinha, tá? Tem que bater tudo bem direitinho, tudo bem certinho. Certo? Então, agora eu vou lá na máquina, passo uma costura aqui, passo uma costura aqui nas laterais. Aqui, por enquanto, eu deixo aberto, tá? Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, conforme eu falei pra vocês. Fecho aqui, fecho aqui, fecho até aqui e depois aqui. Aqui, vai ficar aberto pra gente desvirar. Olha só, gente. Costurinha feita aqui, aqui também. Olha como a alça fica bem presa. Ela tem uma costurinha de segurança, agora tem essa e tem a outra que a gente passou ali. Então, aqui tá pronto. O que que a gente faz, ó? Vamos fechar aqui a nossa caixa de leite. Costurinha com costurinha, beiradinha com beiradinha. Sempre, nunca permitir que isso aqui saia do lugar, porque senão a sua peça vai ficar torta, tá bom? Ó, vamos encher aqui de agulhinha, o finitinho. Vamos fazer a mesma coisa aqui deste lado. Olha, costurinha com costurinha. Jogo uma para cada lado, pra não forçar muito ali a minha máquina. Pra não ficar uma costurinha muito grossa. Olha só, tá vendo? Acerta direitinho aqui as beiradinhas. E bora fazer essa peça linda aí para o dia dos pais, dia dos namorados, até mesmo festa junina. Essa peça combina com todas essas ocasiões. Fecho aqui, fecho aqui, faço a mesma coisa aqui, tá? Olha. Olha só, costurinha, beiradinha, certinha. Faço isso aqui, faço isso aqui. Olha só, minha gente, prontinho, prontinho. Agora, vamos desvirar aqui esta peça, pra gente ver como ficou. Lembrando que aqui dentro tem um alfinetinho que a gente prendeu as alças, olha. Tira ele primeiro, pra você não se espetar. Tira todos esses daqui que tinha ficado, tinha esquecido. Vamos agora desvirar aqui esta peça, pra gente ver como que ela ficou. Gente, é super rápido, fica uma peça muito linda, bem útil. Olha só aqui a costurinha que eu falo pra vocês, olha só. Bater bonitinha direitinho, tá? Ó, ajeita bem aqui as caixinhas. Aqui também, tá? Olha aqui o que a gente fez naquela hora, costurei aqui, costurei aqui, pra nossa alcinha ficar bem presa desse jeito. Esta parte aqui, a gente deixa do avesso, e agora, nós vamos pregar esta alcinha aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Olha, vamos pegar aqui a nossa peça, ó, tá vendo aqui? Esse lado onde eu coloquei a minha alcinha, primeiro a gente tem que achar o meio. Ó, vou colocar a costura com costura, acho o meio aqui, dou um piquezinho de leve, bem pequenininho, tá? Meio, acho aqui o outro meio, tá? Dou um piquezinho nela aqui, ó, como que vai ser. Pique aqui, pique aqui. O que que nós vamos fazer agora? Vou pegar aqui a minha alcinha, olha. Deixa eu deixar aqui, acho que vai ficar melhor. Ó, aqui foi onde eu preguei, certo? Pego aqui a minha alcinha, deste jeito aqui, olha. Coloco bem onde eu achei o meu meio, tá vendo? Do lado aqui, a alcinha. Olha só. Aqui tá o meu pique, alfineto. Alfineto. Vocês tão vendo? Olha aqui onde tá o meu piquezinho, deste jeito. Pego agora aqui a minha alcinha e passo aqui dentro, olha. Ela vai ficar deste jeito aqui. Coloco ela aqui, ó. Tá vendo só como que ela vai ficar? Prego ela aqui. Então, eu vou passar uma costurinha de segurança agora aqui e uma costurinha de segurança aqui, tá bom? Olha só, gente. Quero mostrar aqui pra vocês. Muito cuidado pra não colocar torcida, porque depois de pronto, olha, vai ser deste jeito aqui. A nossa, o nosso porta-vinho, olha como ele está. A alça tá aqui, tá aqui dentro, tá bom? Vai ficar desta forma aqui. Agora, ó, preguei aqui deste jeito. Só cuida na hora de vocês passarem a alça aqui. Vire e colocar pra não deixar ela torcida, tá bom? Então, tá colocado. Agora, eu faço isso aqui, ó. Coloco a alça pra cá, esta alcinha pra cá. Vou pegar aqui o meu forro, olha, do lado avesso, como ele está, e vou vestir aqui dentro. Ó. Vou colocar aqui dentro, lembrando de esconder as alcinhas ali pra baixo. Aqui, nós vamos deixar costurinha, ó, tá vendo? Não deixa assim, deixa ela bem ajeitadinha. Inclusive, a gente já vai pôr aqui uma agulhinha, ó, costura com costura. Teve um momento aqui que eu mostrei, eu acho que eu ergui muito a peça, vocês não viram a hora da alça. Mas foi o que eu falei aqui agora, tá? Cuidar pra não pôr torcida. Ó, já prendo aqui pra não pegar a alça torcida, olha. Tá vendo como dá certinho? Ó, costurinha com costurinha, tá bom? Olha, tá vendo? Prende aqui também, não sobra nada, fica tudo bem certinho, olha só. Tá? Ó, prendo aqui também. Agora, eu volto lá na máquina e passo uma costurinha tudo aqui em volta, tá bom? Fechando, pregando a parte principal ao forro. Olha só, meus amores, pregadinho. Vamos tirar aqui todos os alfinetinhos. E vocês lembram que nós deixamos aqui aberto? Agora, por aqui, olha, eu vou desvirar a peça, tá? Olha só. Desviramos. Aqui, agora, na hora que eu for na máquina, olha, eu vinco aqui novamente na costura, né? Dou essa vincadinha, olha. E passo uma costurinha à máquina. Eu gosto de pegar, como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de passar de cima até embaixo, tá bom? Então, a hora que eu for agora ali pra máquina, eu vou fazer isso. Agora, vamos colocar o forro aqui dentro, vamos ajeitar ele direitinho, tá? Nós vamos fazer mais uma coisinha legal aqui. Olha só, tem que ajeitar ele tudo ali dentro, bem bonitinho. Eu vou ali no ferro agora, vou dar uma passadinha aqui, ó. Só pra acertar bem forro e parte principal, tá? Então, eu vou passar e já venho pra mostrar o próximo passo pra vocês. Eu vou passar tudo a ferro, isso aqui, acomodando direitinho. Gente, olha só o que que eu fiz. Deixa eu tirar esses fiozinhos aqui. Eu passei, olha, vinquei bem. Peguei aqui, ó, na pontinha da caixinha de leite. E aqui, olha, desta forma, passei a ferro. Fiz a mesma coisa aqui desse lado, olha. Peguei aqui a pontinha da caixinha de leite, passei a ferro. Fiz isso aqui e fiz isso aqui. Olha como ele ficou bonitinho. Já dá uma vincadinha aqui também, pra ele ficar quadradinho. Olha só como ele está. Está deste jeito aqui. Só que eu fiz ele mais alto, como vocês podem perceber. Não precisa ser desse tamanho. Por que, Sônia, que você fez assim? Porque eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero dar esse efeito aqui, ó. Eu dobro aqui quatro centímetros, tá? Olha só. Faço aqui uma dobrinha de quatro centímetros, tá? Faço aqui direitinho, organizo, olha. Jogo o forro pra lá, pra ele ficar bem certinho. Deixa eu pegar aqui os meus clips, pra eu prender, pra vocês entenderem melhor. Ó. Tá vendo? Pra não ficar forro aqui pra cima solto. Empurro pra lá o forro. Prendo. Já vamos conferir se tá os quatro centímetros em volta tudo aqui, se tá tudo ok. E aí, nós vamos fazer só uma última costurinha. Tá bom? Aqui, eu acho que foi muita. Tem que erguer um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos medir aqui comigo. Olha só, gente. Quatro centímetros. Meça em volta todo, pra ele não ficar torto. Tá? Então, ele está deste jeito aqui. Olha só, que bacana que ele tá. Aí, a minha alça vai ficar caída assim, não, ó. Tá vendo? Eu puxo ela aqui. Tá? Prendo aqui com o alfinetinho. Ó. Prendo ela aqui. Pego essa alcinha menor, olha. Puxo aqui a minha alcinha menor. Prendo aqui a minha alcinha também. Ó. Prendi. Essa aqui tá solta, tá? Só tô prendendo esta daqui, ó. A menorzinha. Tá bom? Tá assim, ó. Tá vendo? Olha aqui, como que tá bonitinho aqui também. Aí, o que que a Sônia vai fazer? Eu tenho duas opções. Uma, vou na máquina, passo uma costurinha aqui. Puxo pra cá a minha alça. Passo uma costurinha aqui. Opção dois. Pego... Um ribite. Tá? Olha. Pego o ribite. E prego aqui, ó. Coloco o ribitezinho aqui, que dá assim um ar muito fino, muito gracioso. Nesse aqui, eu vou pôr o ribite. Mas, se você não tiver o ribite, não tiver o balancinho, você pode ir na sua máquina e passar a costurinha aqui. Tá bom? Eu vou colocar aqui o ribite, vocês vão ver que graça que ele vai ficar. Centralizadinho, certinho. Pego aqui esse meu furão, olha só. Centralizo aqui o meio certinho e furo. Tá? Furo aqui e vou colocar o meu ribite agora. Olha só. Furei. Pego o meu ribite, coloco de dentro para fora. Deste jeito aqui. Olha só. Tá? Pego aqui a parte de cima do ribite. Olha. Olha o que eu tô falando pra vocês. A graça que fica. Venho aqui agora no meu balancinho e aperto. Olha só. Já estou com o balancinho aqui. Gente, isso aqui é uma opção se vocês quiserem dar uma incrementada nele. Não que a costura não fique bonito. Fica super lindo do mesmo jeito. É mais assim pra colocar uma ferragemzinha, dar um toque mais masculino nele, sabe? Eu acho que fica legal. Tá bom? Então, agora eu vou furar aqui e aqui, colocando o ribite também, olha. Vou colocar dois aqui. Um aqui e o outro aqui, tá bom? Então, eu vou colocar esses dois e já mostro ele prontinho pra vocês. Olha só, gente. Que fofura que ele fica com o ribitezinho. Então, está pronto. Olha, vocês podem carregá-lo desta forma aqui, ó, com alcinha. Ou pode pegar e segurar por aqui, como se fosse uma mochilinha. Olha que bacana. Não fica a coisa mais fofa da vida? E aí, gente, me conta o que vocês acharam. Não ficou a coisa mais fofa, mais delicada da vida? Olha que lindo. Você pode segurá-lo assim, levar assim, quando você for sair, levar um vinho de presente pra alguém. Ou você pode carregar ele por aqui, como você preferir. Super seguro, como vocês viram, várias costuras aqui. Aqui também. Aqui com o ribite. Aqui atrás também. Ou com a costura, se você preferir fazer com a costura. Tá bom? Então, essa é a minha dica pra você aí pro dia dos namorados, para o dia dos pais, para a festa junina também. Por que não, né? Então, é isso. Me conta aqui nos comentários. Me deixa a sua opinião. Que me diz se você gostou. O que você achou. Muito fácil. Faz a sua. Marca o ateliê pra eu ver. Tá bom? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. E ó... E ó... Tchau.